Agora a gente fala sobre a feira, porque quarta, você sabe, é dia de feira no Revista da Cidade. Além de ficar de olho nos produtos que estão com preços mais em conta, hoje a gente vai aprender a negociar, a pechinchar com o feirante. Quem traz essas informações lá da Feira do Marazinho é a repórter Tássia Sena. Oi, Tássia, bom dia! Bom dia, Regiane, bom dia, Leão, bom dia a todos, isso mesmo. A gente sempre fala de preço baixo e também de economia e hoje a gente vai realmente ajudar na prática como pechinchar aqui na feira. Uma dica muito importante, inclusive acho que a maioria das pessoas já sabe, é sempre trazer dinheiro trocado aqui na feira, porque os valores são fracionados, então você consegue chorar um pouquinho mais com o feirante. Mas hoje quem vai falar tudo disso com vocês é a Cris Vieira, que ela é personal pechincha. E, Cris, conta um pouquinho, na verdade o primeiro motivo é vergonha, que às vezes as pessoas não pechincham, né? Conta um pouquinho sobre vergonha, tem que perder a vergonha. Isso, não pode ter vergonha, não pode ter medo de pedir o desconto, tem que ser cara de pau mesmo e chegar e barganhar o valor, senão você não vai conseguir nada, o vendedor não vai te dar o desconto logo de cara. Hoje, inclusive, até você pechinchou aqui, foi comprar água. Conta o que aconteceu com você hoje. Sim, eu fui comprar três águas e estava R$ 2,50 cada uma, nós compramos três águas, saiu por R$ 6,00. A economia é boa aí já. Principalmente quando o valor é fracionado, assim, R$ 2,50, R$ 7,00 é o importante, principalmente assim, pensando na feira, que dá para você negociar mais e chorar com o comerciante. Com certeza, sempre R$ 0,50, R$ 1,00 vai fazer a diferença no final das contas. E para a gente finalizar, Cris, esse bate-papo aqui, também saber com quem você está conversando, né? Porque a gente está falando aqui na feira, então normalmente são as pessoas aqui, já são as próprias donas, né? Mas no comércio em geral, é saber com quem você está conversando para poder chorar um pouquinho mais? Sim, isso é super importante, porque às vezes não estar na alçada do vendedor te dá um desconto logo de cara. Então, o importante é você se sentir à vontade e pedir o desconto e chamar o gerente ou o dono da loja, ou do comércio ou do evento que você estiver fazendo. Então, isso é super importante. Saber com quem está conversando, né, Cris? Então, a gente vai mostrar aqui, inclusive, a gente está com R$ 20,00 aqui, Regiane, tudo trocadinho para ver, na prática, a Cris ensinando a peixe inchar. A gente vai começar, inclusive, com o caqui, que está na época, a gente já falou isso nas últimas entradas, que está na época do caqui, R$ 5,00 aqui, o caqui mole, o caqui rama forte. Como faz, Cris? Bom dia, bom dia. Bom dia, menina. Qual o seu nome? Meu nome é Edmilson. Senhor Edmilson, quero uma bandejinha. Quanto que o senhor faz? Você vai dar uma bandejinha só? Uma só. Está R$ 5,00. Qual o descontinho? Quatro reais para você levar. Quatro? Vou tirar um realzinho para você. Tá. Conseguiu um real. Agora, se a gente levar, o que está mais caro? Aqui, a melancia. R$ 5,00 é a melancia. O pedaço aqui da melancia é R$ 5,00. Quanto? Eu tenho uma metade de três pedaços. Seria R$ 15,00, eu vou fazer R$ 14,00. Não, está R$ 5,00. Só o pedaço. Você quer a metade. R$ 5,00. R$ 5,00. Vou fazer quatro para você. Quatro, quatro. Oito, já R$ 2,00 de desconto, gente. O que mais? O que está mais caro? Melão, olha. Melão está R$ 10,00. Regiane, R$ 10,00 aqui o melão. E aí, Cris? E aí, quanto que a gente faz? Vou tirar mais um realzinho para você. Um? Mais um real. R$ 1,50? Não, um está bom. Só R$ 1,50? R$ 1,50. Aqui está R$ 12,00 em geral. Certeza? Então, tá bom. R$ 1,00. Ok. É, então, ele também chorou um pouquinho, né? Porque o comerciante sempre faz isso, gente. Você tem que chorar, porque senão eles também querem não dar tanto desconto, né? Aqui, fazendo a conta rápida, conseguiu R$ 5,00 de desconto. E aí, Cris? Vamos tentar mais uma? Defende o que você apisou. Deu bem pouco. Deu os R$ 20,00 já. Deu os R$ 20,00. R$ 7,00 de pouco. O senhor não consegue fazer para mim a meia dúzia, R$ 3,50? Pode ser. R$ 3,00. Pode ir para você. Ou meia dúzia, de graça, não dá um saco aí, não? Já gastou, olha, já gastou R$ 20,00, seu Edmilson. Vamos lá. Meia dúzia só. Meia dúzia. Então, tá bom. Fechado. Bom negócio. Negócio perfeito, é o que você faz. Negócio, negócio fechado. É isso aí. Conseguiu os R$ 20,00. R$ 20,00. E ainda conseguimos meia dúzia de hipocampo. É isso mesmo, então, Regiane. A Cris, então, ganhou uma aula para a gente aqui, como que faz. Tem que pechinchar, gente, não tem que ter vergonha. O feirante também tem que vender a mercadoria. Então, espero que vocês tenham aprendido e também possam pechinchar na feira e também no resto do comércio, né, Cris? Voltamos ao estúdio, então. Bom dia a todos. Obrigada, Tássia, pelas informações. Realmente é importante, sim, a gente pechinchar. A gente tem que saber, claro, até onde o comerciante pode ir. E sempre com bom senso. A gente não vai chegar num produto que custa R$ 5,00 querendo pagar R$ 2,00, né, gente? Sempre com bom senso. Mas, mesmo assim, no final, olha só quanto que a gente conseguiu de economia, né? Só numa conversinha rápida ali com o feirante, de um em um, até o final da feira, dá para economizar um bom dinheiro. E não só na feira, em outras situações aí da sua vida. Então, quero agradecer não só a Tássia Sena, que esteve com a gente nesse Mochilink, mas também a Cristiane Vieira. Ela é personal pechincha. Você quer fazer contato com ela? www.personalpechincha.com.br Agradecer a todos também da feira Sumarezinho, que fica lá na rua Caiovar Sumarezinho. Lembrando que as quartas-feiras a gente sempre vai para a feira, ou para algum comércio, mostrar alguma situação especial para você. Sempre dando dicas, dicas de como você pode também economizar.